Um dos caminhos que eu parti para o conhecimento foi exatamente eu começar a usar da minha relação com a minha esposa um grande laboratório de aprender a amar. Porque se a realidade hoje é líquida, as pessoas estão separando, as pessoas estão querendo se relacionar com o pet, eu ouço com muito carinho, porque não foi difícil, não foi fácil, aliás, a convivência com ela que está dando risada ali. Foram muitos anos onde a minha inteligência batia de frente com a dela. Os meus pensamentos, os meus desigualditos, a minha consciência, veja bem, queria sobressair. Como é que a consciência traz conflito na nossa relação? Eu idealizava que ela fizesse alguma coisa para mim e ela fazia o contrário. Então, eu ia fazer uma coisa e ela ia fazer uma cara feia e começar a me criticar. Então, como é que eu vou amar o próximo, como Jesus nos amou? Se eu não conseguia amar nem ela, que estava muito próximo. Aí Jesus no Sermão do Monte, que aliás, todo mundo tem que começar a olhar o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7 e Lucas capítulo 6 do verso 27 em diante. Lucas capítulo 6 do verso 27 em diante e Mateus capítulo 5, 6 e 7 na Bíblia, está lá. Ame o seu inimigo. Ame quem te critique. Cara, eu não conseguia amar minha esposa. O que eu não conseguia amar minha esposa? Eu chegava em casa, queria que ela me obedecesse até na arrumação da mesa de casa, gente. Tipo, eu não gostava que ela deixasse as coisas em cima e ficava lá. Eu não vou falar essa palavra porque vai gerar discriminação, né? Parecia um ninh, 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 você deixou a bolsa aí. Ficar brigando por causa da bolsa, por causa de roupa, porque... Assim, por picuinhas. Entendem quanto Jesus disse que o mais importante é a gente amar o inimigo, inclusive. Porque amar quem está me favorecendo na minha consciência é muito fácil. Então, amar uma pessoa, né? Você me trata bem, estou te amando. Mas o dia que você olha feio para mim, ponto. Cancelei você. E o mundo está caminhando por esse caminho de cancelamento. Então, se você quer construir e encontrar Deus através do seu cérebro, você tem que olhar para essas palavras e falar, cara, vale a pena? No meu caso, valeu. Qual é a grande crítica nos ensinamentos de Jesus? A gente vê. Porque eu vou encontrar uma religião, eu vou encontrar uma crença dentro de mim que favorece o quê? Os meus desejos de prazer. Então, se o meu desejo de prazer é bebida, cara, se a Bíblia vai falar, não vai ficar embriagada, o que eu vou fazer? Eu não vou seguir esse treco, não. Se o meu prazer é carnal porque eu preciso ter amante, porque eu quero ficar me masturbando na frente da televisão, na frente da pornografia, cara, quando Jesus diz aí, a Bíblia vai dizer para eu não adulterar, que eu tenho que olhar só para a minha esposa, o que eu vou fazer? Não acredito nesse treco, não. Porque o meu cérebro, aí vem o Freud. O ensinamento do Freud, que é muito interessante, até posso falar depois mais um pouquinho, que os nossos, a nossa carne, ela quer prazer 24 horas. A nossa consciência quer prazer 24 horas. Eu só vou me relacionar com quem me dá prazer. Se ela está lá me questionando nas minhas idealizações, na minha consciência, pronto, já descartei. Aí as relações humanas vão ficar diferentes. Como é que você vai encontrar Deus se o Deus que está na Bíblia é um Deus de paz? Bem-aventurados, bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Só que para você ser pacificador, você precisa ter uma paz aqui dentro. E eu era um cara perturbado, eu era um cara agitado, um cara ansioso, um cara que tinha uma crença dentro de mim, porque as pessoas falam, eu não acredito em Deus. Como eu disse pra você, a meu Deus era a ciência. Eu era muito... Vocês estão vendo um cara aqui hoje totalmente transformado. Mas era um cara questionador de tudo, 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 tudo. Eu falo, cara, eu era um tomeísta. Tomé é aquele cara, né? Vê o buraco aí pra ver se você é o Cristo mesmo. Pô, você é Jesus. Então eu queria... E questionava muito as igrejas, questionava muito as religiões. Questionei profundamente a Bíblia, como eu disse. Eu era um ateu, graças a Deus. Mas esse questionamento me fez a entender uma coisa. Onde eu percebi que o meu cérebro, ou eu, cérebro ser humano, ele quer prazer 24 horas e não... E não, vamos lá, aceita. Não abre mão disso. Não abre mão disso, gente. Olha pra cada um que tá nos assistindo, olha como é que você funciona. E como é que você quer encontrar esse Deus da paz se nós estamos só preparados pra guerra, como a gente aprende, né? Não vai ser otário. Se alguém bater na sua face, não engole sapo não, cara. E Jesus disse, se alguém bater numa face, dele é outra. Mas o D é outro, você tem que... Vamos lá. Você tem que compreender isso do ponto de vista psicológico. Por quê? Quando alguém me ofendia, quanto tempo eu perdia? Puta, aquele cara. Eu ia dormir e ficava pensando no cara que me ofendeu. Quanto tempo eu fico ruminando o pensamento, ao invés de investir meu tempo, que é a única coisa que eu posso gerenciar, que é meu, e tempo é realmente dinheiro, eu ficava perdendo tempo brigando com as pessoas na minha consciência, brigando com a minha esposa porque não me deu bom dia, brigando com... Então, essa consciência humana é uma coisa fantástica. A inteligência humana é o que nos leva aí, o Elon Musk, levar o foguete, voltar o foguete, criar carro elétrico, fazer os computadores. Só que é a mesma inteligência que acaba com as nossas relações que deixaram de ser humanizadas. Então, aí você fala assim, puxa vida, como o nosso cérebro vai poder encontrar Deus? Através do seu raciocínio. Então, não sei se eu estou falando muito, não sei se vocês estão entendendo. Você está falando é pouco. Mas o raciocínio lógico é muito interessante, porque é através do raciocínio lógico que a gente encontra Deus. Veja bem, eu costumo dizer assim, quem tem um retardo mental leve, retardo mental leve, para quem não estuda, é como se um adulto tivesse uma mentalidade de 12 anos. Moderado é um adulto que tem a mentalidade de uma criança de 7 anos. E grave, quando a pessoa parece um bebezão crescido. Então, quando as pessoas têm um déficit cognitivo, vamos colocar, de compreensão, vai ser difícil, por exemplo, ela entrar nesse raciocínio de compreender Deus. É através da nossa razão, e principalmente através da nossa vontade de querer ter esta paz que eu chamo de Deus, é que a gente usa o cérebro e aí vem de novo o lobo frontal, que é o que o ser humano tem. Desenvolvido é o córtex frontal, que é através da minha vontade, então, através da vontade de quem está nos assistindo, é que ele pode encontrar esse Deus. O macaco não vai encontrar Deus. O macaco é puro instinto, o leão é puro instinto, é pura carne, né? Então, o ser humano não. O ser humano, como Freud diz, é pulsional, né? Tem aqueles impulsos que levam ele a brigar, que levam ele a criar conflito, e que levam ele a nunca ter paz na consciência. E a verdadeira paz, a verdade, está nessa paz interior, nesse mundo interior. Só que a gente só vai conseguir conquistar esta paz quando a gente tiver fé. Então, eu estou falando muito de Jesus Cristo, né? O que é ter fé em Jesus Cristo? Já parou para pensar? Por exemplo, muita gente fala, não, eu aceitei Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador, eu fui batizado nas águas, eu emergi. Cara, só que a minha consciência está perturbada. A minha consciência não me traz paz. A minha consciência é bélica. Eu sou briguente, sou intransigente, fico falando mal da crença alheia. Você acha que isso é Jesus? Você tem consciência que isso é ser cristão? Ao pé da palavra? Então, o que eu digo para mim mesmo e na minha escola de psicanálise? Nós temos que se objetivar de ser discípulos de Jesus. Quando eu falo de Bíblia e o sermão do monte, o sermão da montanha para os católicos, é o melhor ensinamento de Jesus. Então, o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, Lucas capítulo 6, do verso 27 em diante, é o melhor manual que Deus nos deu para a gente encontrar essa paz e o reino de Deus. Só que Jesus diz, Aqueles que ouvirem o que eu ensino e praticarem vão ser considerados a minha família. Então, se você ouve o principal sermão, o ensinamento de Jesus, que estão lá nessas escrituras, dessa questão de você não se ofender, de você amar as pessoas, se te roubarem a túnica, dê o manto, quer dizer, se te roubar o iPhone, dê o MacBook Air também, dê o tênis que você tem aí, a Nike. Não fique incomodado com alguém te roubando. Você acha que isso é um conselho de alguém em sã consciência? Oi? Não. Não tem nenhum filósofo que vai falar assim, a vida vai melhorar. Se alguém está te roubando, você dê a sua casa também. Se alguém te bater numa face, cara, dê a outra, cara. Mas, dentro desses ensinamentos, somente a fé que essas palavras podem me conectar num nível superior, que eu chamo isso, que é o que eu chamo, não, a Bíblia vai dizer de reino de Deus. Então, Jesus veio anunciar o reino de Deus, que é o reino de paz. Que é um reino onde você vai viver essa paz, que é o próprio ensinamento de Jesus vai dizer, que transcende qualquer compreensão humana. E, para isso, você que está me ouvindo, ou eu passei por esse processo, de realmente acreditar em Jesus Cristo, que é a pergunta que eu fiz, é que esses ensinamentos vão me elevar num outro nível. É questão de fé. Então, eu tenho que acreditar que se eu não me incomodar, que você está falando mal de mim, e eu vou te amar independente disso, vou orar para você melhorar, inclusive, que é o que está lá, ore pelo seu inimigo, faça o bem. Aí, a fé, para mim, em Jesus Cristo, é a fé naquilo que ele deixou como ensinamento. a fé, para mim, Obrigado.